o salve salve galera é mais um vídeozinho para o canal alisson motovlog o inscrito aí como é teu nome em levi veio aqui em casa trouxe a moto dele aqui para para mim gravar um vídeo aí fazendo motovlog na motinha dele deixa eu ver se tá gravando aqui tá aí ó uma uma de onde é que chama assim de onde o que hype johnny hype cinquentinha nela em bola gravar um motovlog aí a motinha do cara e aí tem que passar a chave imã rapaz não saber usar essa moto não as marchas só para baixo é e aí e aí vai pegar e se soltar o freio aqui e aí como é que quando passa a primeira lá sai andando vixe tem aí como é que faz para frear ficar lá não assim não tem freio da frente né é só descanso opa e aí e aí e bora sabe aí e pronto o bicho é complicado galera acha esquisito não sei como é que passa não é um display que mostra nas marchas mas só quantos baixos ela tem terceira na terceira já sabe já corre aí ó 40 quilômetros por hora galera tamo aqui no bom jardim ó areninha do bom jardim ela não tem freio da frente né pois é galera o inscrito e trouxe a motinha dele uma cinquentinha vixe eu passei foi a quarta é porque é pra cima pra voltar as marchas tudo pra baixo galera aí pra voltar isso é complicado pra voltar você tem que é diferente é pra baixo aí pra voltar você tem que botar pra cima né é diferente de moto vou dobrar aqui vixe cheguei dentro d'água aqui deixa eu botar na quarta mas eu não peguei o jeito galera tava quase parado botei na quarta eu não sei como a bicha no estancou é foda o irmão é a motinha que a cinquentinha é complicada um cara só acostumado andar com moto de um modo diferente né vixe botei na quarta de novo roi é voltando eu vou reduzir a marcha galera e faça aumentar o que ao contrário é segunda prontos mas é a segunda a terceira porque as moto normal vixe segura o que as moto as moto normal você bota pra baixo pra reduzir né a primeira é pra baixo e o resto pra cima aí pra reduzir você você bota pra baixo já essa que é o contrário você bota pra cima ainda tô me enrolando aqui nas marchas é complicado a mãe pois é galera o escrito ele vi trouxe a moto aqui pra mim dá uma voltinha aqui no bom jardim vamos dobrar aqui ó pra cima reduzir a primeira e reduzindo a bicha não tem breagem mas pronto está na quarta eu tava quase parado porque eu me confundiu só o filé viu a motinha aqui só pegar o jeito da marcha terceira só tem quatro marcha vou dar uma voltinha aqui tem buzina tem buzina não a volta aqui na favela segunda toda direitinho nela toda direitinho nessa moto aqui tá na segunda aqui galera a segunda bora tô pegando a manhã rodar só de segunda mesmo só de segunda mesmo vamos dobrar aqui vamos dobrar aqui bicho botei foi para a quarta de novo ó foi do bota bom tô confundindo direto mas não peguei o jeito aqui e pronto segunda é complicado vai ficar massa chegando aqui na avenida urucutuba Vixe o carro, pra frear é foda Vixe, botei de quarta de novo, ó Se ela for pra quarta, ela é só uma pra baixo Volta, né? Segunda Tá foda, mas confundindo aqui as motos As marchas, né? Vamos aqui na Urucutuba Acelerar Quarta, terceira, né? Já aqui Vou botar na quarta Ah, ela só chega até 50km aqui no painel O que é que tá morrendo aqui? Tá normal aqui Essa aqui é a velocidade dela máxima Vou botar de terceira mesmo De quarta fica pesado Pois é, galera, tô confundindo aqui nas motos Na marcha Olha aí, ó, tá pegando embala, ó 50, top speed Tá correndo, tá correndo Vai cortar, vai cortar Vou botar a quarta Foi Quarta aí Quarta marcha, olha aí, ó 60km por hora E aí, galera? O foda é que não tem retrovisor, mano Vamos dobrar ali, ó Reduzir, né? Aí, reduzir a margem, tem que botar pra cima Agora eu peguei o jeito Reduzir aqui Terceira Opa Só um estancão, médio, hein, médio Vai, 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 acelera Tá de segunda Tá de segunda Galera, passando aqui, ó Próximo ao cemitério do Bom Jardim, ó Eu vou levar a primeira, galera Era passar a terceira Eu vou Quem ganha é a moto do cara, mano Pronto Galera, ia passar a terceira Vixe o buraco Eu vou levar o buraco Ô, putaria, mano Aí, eu não peguei o jeito da marcha, mano Ô, putaria, mano Aí, reduzir Vamos lá, na próxima Na próxima É foda, galera Reduzir Segunda Eu me esqueço, mano O cara tem que ficar ligado direto, né? Se não ficar ligado Vou dobrar aqui O escrita que tá mangando é de mim, ó Primeira É, bichinha Segunda É foda, galera Essa motinha aqui É diferente, meu irmão Passando aqui Passando aqui no Raquel Viana Escolar que é o Viana Onde eu estudei Ensino um fundamental Primeira Ela dá um socão assim mesmo É normal Não tem embreagem, né? É que a prova está filmando com embreagem, né? É foda Ela dá um socão Quando o cara passa a marcha Vixe, a bicha tá pulando Passa, Carla Passa, Carla Ó, tá na quarta, vai Galera, eu tenho uma mania de quando eu... Aham Galera, eu tenho uma mania de quando eu tô... Deixa eu falar... Galera, eu tenho uma mania de quando eu tô nervoso eu fico chiando Pode reparar aí no vídeo Olhou pros lados, não vem carro, bora Pois é, galera Vamos embora, pra casa Terceira Sai do meio, carro na frente Deixa eu passar, deixa eu passar, deixa eu passar Tá aí, galera A meninha do Bom Jardim Bora pra casa Ó aí, Xiana Vai, acelera É foda, galera A bicha não tem embreagem Passa É foda, galera A bichinha aqui Vamos pra casa, galera Já tô com medo aqui da bichinha aqui Então vou desmantelar a moto do cara aqui Só passando as marchas erradas E agora, como é que para Se não tem embreagem Pronto Viu, diga o Fade aí Gostou do passeio Tá aí, galera A bichinha, ó É diferente as marchas, mano Deixa eu mostrar aqui as marchas, ó Porque na moto normal A primeira é pra baixo E o resto pra cima Essa aqui é tudo pra baixo Aí quem é acostumado em uma Quando pega outra diferente Acha diferente Confunde, né Pois é, mano E aí, meu inscrito Levi Valeu, Levi Trazer a moto Quer mandar um salve aí pra alguém Pode deixar Pois é, galera Deixa o like aí Se inscreva E valeu Tamo junto Valeu